que eu posso conferir quando a gente começou. Teoricamente já estamos ao vivo, vamos conferir lá no YouTube. Estamos ao vivo, sim. Começamos já com 33 pessoas conectadas. Gente, galera se antecipou hoje, nossa. Galera se antecipou de uma maneira, mas também a propaganda foi... Dona Maria tá aí, Matheus tá aí. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Dona Maria? Como você tá? Tudo bem? Acho que finalmente a internet aqui do PC deu uma estabilizada, agora talvez não caia. Oi, Adriene, oi, Francine, Suelen, tudo tranquilo? Prontos para mais um café, gente? Boa noite. Boa noite, Priscila. Como é que você tá? Todo mundo já fez o cafezinho? Pronto. Um ano de poema nas redes. Verdade, gente. Pra quem não sabe, a Adriene que anotou isso, porque eu mesmo não tinha anotado. Hoje o poema completa um ano no Instagram, nas redes de maneira geral, porque a gente começou já Instagram e Facebook, a gente montou no mesmo dia. Então, de repente, se pá, no finzinho, a gente faz um parabéns pra você e aí a gente canta um happy birthday to you. Um ano de poema, meu filho. Um ano de poema, meu filho. Tem uma galera nova aí que eu tô conhecendo agora. Teve bastante gente nova inscrita pra essa live agora, pegamos um público diferente, que até então a gente tava falando de cultura pop, né? Então, aquilo ali já é o público que a gente tá mais acostumado aqui, que é cultura pop, recepção do medívo nas mídias é um carro-chefe do poema. Então, o público que gosta dessas coisas, a gente já tá mais acostumado. Mas acho que temática diferente, Inglaterra, ainda mais medívo tardio em inglês, né? Já pega uma galera diferente aí. É. É verdade. Não é tão comum, né? Uhum. Inclusive, a gente vai falar um pouco disso depois, né? Como é que é que a gente tá nessa área aí. Porque o teu recorte é muito teu, né, Bia? Eu não conheço, fora tu, acho que só o Caio, né? Que pesquisa Henrique V. Eu não lembro outra pessoa, assim, do rolê próximo, assim. Ainda que o recorte do Caio é ainda anterior ao meu, né? Isso mesmo. Então, ele... Na verdade, ele ainda pega Guerra dos Cem Anos, né? Uhum. O meu já passou, Guerra dos Cem Anos. Então, quer dizer, já tá bem ali no finalzinho mesmo. Sim, exatamente. Falando no Caio, tá aí. E aí, Caio, tudo bem? Estávamos falando de você agora mesmo. Ansiosíssima pra nossa mesa. Dicas de passagem. Qual que é a mesa? Ah, em Leeds. Em Leeds, eu e o Caio, a gente vai dividir uma mesa. Então, eu já tô super ansiosa. Tava falando pro Caio. Acho que tem alguma coisa... Que maneira. Tomara que deixem gravar, né? Não sei se vão disponibilizar gravações depois, esse tipo de coisa. É, eu não sei. Até onde eu... Bom, até onde eu sei do ano passado, né? Que foi a minha primeira experiência com Leeds. Eles gravam, mas eles só disponibilizam pra quem tem algum tipo de deficiência. Então, não fica assim disponível pra todo mundo. Saquei, saquei. É, não é uma coisa, como eu falei, não é uma coisa que deixam pra todo mundo, né? É. Pra casos mais específicos. Uhum. É, é uma pena mesmo, né? Porque a gente fica com vontade de ver os amiguinhos arrasando aí no exterior. Ano passado, como foi... Como o evento foi meio assim no choque, né? Com a pandemia e tudo mais. Eles cancelaram o presencial. Eles acabaram fazendo gratuito pra todos. Então, mesmo que você não fosse apresentar, você poderia se inscrever. E aí, eu tive uma amiga que ela se inscreveu. E ela acabou gravando pra mim durante a apresentação. Então, eu tenho essa gravação. Mas esse ano, eles já decidiram cobrar. Então, fica difícil, né? Porque é em libra. Ah, não. Pesado. Pesadíssimo. Pesado. É pesado. Fica difícil. Fica difícil. A gente fica sempre naquela, ponderando a questão do currículo. Tá, e quantos eventos aqui no BR eu apresento com esse dinheiro, né? E agora, quando é de pandemia, a não ser ampul, que é sempre caro, né? Não é aquela polêmica toda, mas... Geralmente, os eventos agora virtuais estão mais baratos. Vários aí, gratuitos. Aí, fica... É difícil, né? Claro, às vezes, quando a pessoa tem, tem pra dar, tá mais tranquila. Mas, nem sempre é o caso, né? Pois é. Eu falei, esse ano eu tive sorte, porque eu recebi como se fosse uma bolsa. Que eles dão pra certas pessoas, né? E ano passado, eu tentei conseguir essa bolsa. Não me concederam. E esse ano, eu falei, ah, vou na sorte. Quem sabe, dessa vez, dá certo. E acabou dando certo. Então, foi muito feliz, né? Porque é um dinheiro que eu não vou precisar gastar. Ah, com certeza. Sem dúvida. Né? Então, eu fiquei muito feliz em poder ter o abono da taxa de inscrição. Ai, com certeza. Bia, estamos aí com cinco minutos já de tolerância. Já quase 50 pessoas assistindo. Acho que a gente pode ir começando devagarinho. O que você me autoriza? Claro, vamos lá. Bom, galera. Como sempre, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aí, quinto episódio do Café Arturiano. Primeiro episódio do bloco de Mitos Regios. Para quem não sabe e está chegando agora, quem fala aqui com vocês é o Maurício Albuquerque. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em História da Fé. Eu sou aluno de doutorado. E eu que encabeço esse projeto, junto do Lucas Marques e da Adriane Cardoso, que são meus colegas aqui do PPGH. E dividindo esse espaço comigo está a Estrela da Noite, uma pessoa mais do que especial. É minha amiga, que eu gosto pra caramba. É minha colega do Insulai. ministrou, estava junto na equipe que ministrou o curso Artur à Prova do Tempo, que vocês acham que uma boa parte aí devia estar presente. Por isso que eu não estava aqui semana passada, né? Que é a Beatriz Brevigleri, da USP, que agora está fazendo especialização em estudos major vice pela Universidade de Lisboa. Bia, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui. Eu lembro quando eu te conheci lá no encontro do Insulai, né? Que eu fiquei pensando, gente, tem mais alguém aqui pesquisando plantagenetas em Inglaterra? Meu Deus, que legal, tem que ser amigo dessa pessoa. E eu lembro que tão logo eu vi a tua apresentação, eu já mandei o áudio parabenizando. Nossa, teu trabalho é super legal, a gente tem que fazer uma live, alguma coisa. E a gente já está desde aquela época, assim, meio que se conversando, né? De fazer uma atividade em conjunto. Finalmente pintou a oportunidade, né? Naquela época a gente estava meio que encerrando as lives do Instagram. E agora a gente está com esse projeto aí, bem mais público, bem mais estruturado, né? Não é uma coisa tão informal como eram as lives, né? Mas, enfim, Bia, seja muito bem-vinda. É um prazer nosso estar te recebendo aqui. Espero que a gente possa fazer mais um montão de coisa legal aí. Que essa seja a primeira, como eu sempre digo para os convidados, que seja a primeira de muitas outras atividades que a gente vai fazendo. Mas que a gente gosta de monarquia, a gente gosta de Inglaterra e rei e cardos, né? De maneira geral. Ricardos, né? Os nossos ricardos, né? Os nossos ricardinhos. Ai, muito obrigada, Maurício, pelo convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você e com todo mundo. Mais uma vez falando sobre o Ricardo III. E realmente, né? Desde aquele primeiro momento em que a gente se conheceu, foi meio que esse trabalho, né? Nos bastidores. Ai, quando a gente pode fazer alguma coisa, vamos marcar, falar sobre os nossos ricardinhos. E finalmente está dando certo. Então, eu estou muito feliz. Show de bola, amiga. Então, indo para o debate, eu vou liberar aqui a tua imagem, que tu vai utilizar. Aí está, então, o sujeito, que é a estrela da noite, né? O Ricardo III. Então, Bia, eu pensei para a gente começar o nosso debate, para não começar assim, de maneira tão óbvia, quem foi o Ricardo III, né? A gente vai falar dele aí, pelo menos, uma hora, né? Então, eu pensei para a gente falar um pouco sobre o contexto em que ele viveu, né? O contexto da Guerra das Rosas, especialmente, que a maioria de nós, a maioria das pessoas, de maneira geral, conhece por causa do Game of Thrones, né? Porque quando lançou o Game of Thrones, muitos se falavam, ah, qual é a referência histórica que está por trás da Guerra das Rosas? Isso a gente conversou lá com a Dani, na segunda live do Café Arturiano, e muitos se falavam, ah, não, é baseado na Guerra das Rosas. Muita gente queria saber o que era a tal da Guerra das Rosas, né? Então, eu queria te perguntar, o que foi esse conflito? O que significado ele teve ali no século XV? No que ele impactou na história da Inglaterra, de maneira geral? E qual foi o papel que o Ricardo III, que é o centro, o objeto principal do nosso debate de hoje, qual o papel que ele teve nesse contexto aí da Guerra das Rosas? Enfim, a palavra é sua. Vamos que vamos, vamos debatendo aí. Obrigada, Maurício. Bom, eu gosto de começar dizendo, né, que não, que são as Guerras das Rosas, né, porque o conflito, ele não foi contínuo. Então, foram pequenos espaços, pequenos anos de conflito ativo, militar, entre grandes períodos de paz, né, quando comparados aos períodos de conflito. Então, na verdade, são as guerras, né, que em cada período tratam uma questão mais ou menos diferente. E uma coisa a se falar sobre as Guerras das Rosas é que, na verdade, elas são, assim, a resposta de várias coisas que já estavam acontecendo no século XV da Inglaterra, né. Historiadores como a Rosemary Horrocks, que é uma das minhas preferidas, ela trabalha o longo século XV em inglês. E por que isso? Porque ela fala que os conflitos já vinham ali do finalzinho do XIV e continuam ao longo do XV inteiro. E esses conflitos, eles estão centrados na monarquia, né, na instituição monárquica, mas também em questões que estavam aliadas aos conflitos externos. Então, entre a Guerra dos Cem Anos, nesse meio, entre os conflitos com a Escócia, que eram recorrentes na Idade Média, né, a gente estuda sobre isso, os embates entre os reis ingleses e os reis escoceses. Fora que, por conta dessas guerras, a própria Inglaterra sofria com taxações, sofria com perdas territoriais, revoltas, por conta de tais taxações. Então, era um período, assim, muito incerto, cheio de conflitos internos e externos. E esse conflito, em particular, das Guerras das Rosas, ele tem esse estopim em meados do século XV, mas que, na verdade, né, já carrega uma situação de muito tempo. E a gente percebe, né, tem várias coisas envolvidas nesse conflito, mas no centro está a questão dinástica, a própria figura do rei, que, nesse caso, era o Henrique VI, que estava no trono, do ramo plantageneta da casa de Lancaster. E ele era um rei incapaz, né, em todos os sentidos de governar. Ele não era um guerreiro aos moldes do seu pai, o Henrique V, ele não tinha capacidades, digamos assim, mais intelectuais e administrativas de governar o reino. E muitas pessoas acabaram dizendo, assim, ah, ele tem maus conselheiros. De repente, o problema não é nem o rei, são as pessoas que ele tem em volta dele. Mas, assim, se a pessoa não consegue, né, ouvir os conselhos e deliberar qual o caminho correto, eu acho que tinha uma incapacidade na própria figura do rei em administrar. E é nesse momento, então, que surge uma alternativa a esse reinado. E essa alternativa se dá num primo do rei, que, no caso, era o duque de York. Então, que ele vinha desse outro ramo, dos plantagenetas, que era uma casa de York. Por isso, ficou conhecido como as Guerras das Rosas, né? São as duas casas representadas pelas duas rosas, a rosa branca de York e a rosa vermelha de Lancaster. Então, essas duas casas que são primas, vindas de um ancestral comum, que é o Eduardo III, entram em conflito para ver quem era a melhor possibilidade para administrar a Inglaterra nesse período. Perfeito, amiga. E sobre o Ricardo III, especialmente, como que ele se insere nesse recorte iconológico aí? Então, o Ricardo III, ele nasce no período em que o conflito já estava, assim, para estourar. Ele é o mais novo dos três filhos do duque de York, os três sobreviventes, no caso. Então, nós temos o Eduardo IV, que é o que se torna rei, o George, que era o duque de Clarence, e o Ricardo III, que começa a sua vida política como duque de Gloucester. Então, no período em que o irmão dele, que é o Eduardo IV, acende ao trono, e ele se torna duque de Gloucester, ele começa lentamente, porque ele ainda era criança nesse período, então ele começa lentamente a aprender a lidar nesse meio político. Ele é ensinado pelo famoso Kingmaker, que é o conde de Warwick, que era primo dos três irmãos. Então, ele aprende a lidar com a situação de corte através do conde de Warwick. E depois, mais ou menos na década de 1470, aí sim ele começa a agir ativamente dentro da política inglesa, principalmente no controle do território do norte da Inglaterra, e também militarmente na fronteira contra a Escócia. Tanto é que em 1482, quando tem um grande embate, um novo embate desse conflito entre a Inglaterra e a Escócia, na região de fronteira, é ele que vai, como representante real, digamos assim, e general, lidar com essa situação em nome do rei. Então, ele realmente era um homem de confiança do seu irmão, do Eduardo IV. Beleza, Bia. Uma coisa curiosa sobre o Ricardo III, que é o foco, acho que foi o foco da tua dissertação, e que também é o tema central do nosso debate, é que ele entrou para a história, quando ele entrou para a história, no sentido de que a imagem que se cristalizou acerca dele, na nossa imaginação, de imaginação popular, de maneira geral, é a ideia do vilão. Isso é um pouco incomum, quando a gente pensa nessa história, mitologia da monarquia inglesa, onde o heroísmo geralmente tem destaque. Geralmente se fala do Alfredo, do Brutus, lá de Troia, do Ricardo do Coração de Leão, do Ricardo III. A gente está acostumado a ver discursos enaltecedores em torno dos reis e rainhas da Inglaterra. E, por acaso, alguns personagens, como o João Sem Terra, que a gente pode fazer uma comparação mais tarde, mas o Ricardo III também, ele entrou para a história como sendo o grande vilão da monarquia. E eu queria te perguntar por que acontece isso? Por que foi dada essa imagem para ele? Existe um processo que leva a isso? Foi algum autor em especial que criou essa imagem? O que você diria aí para nós? Então, uma coisa que eu consegui identificar ao longo da minha dissertação foi que essa construção da imagem vilanesca dele já começou em vida. Muita gente associa com ah, é uma propaganda Tudor. Então, não, começou antes. No momento em que ele ursupa o trono, em 1483, começam a se criar diferentes relatos sobre ele e o processo de vilanização é desencadeado. Então, por que existia uma quebra das lealdades da Casa de York? Porque uma parte da Casa de York estava ligada e sendo leal aos filhos de Eduardo IV, enquanto uma outra parte migrou e ficou sendo leal a Ricardo III. Então, teve essa quebra. Metade da... É como assim, metade da família foi para um lado, metade da família foi para o outro. E essa metade que foi contra Ricardo III já começou com essa narrativa. Lá em 1483. Isso só foi aumentando. Eu trabalhei com um autor, que é o John Rouse. Ele escreve uma crônica sobre os reis da Inglaterra. e quando ele fala sobre Ricardo III, ele é o primeiro a falar sobre a deformidade do corpo dele. Então, a partir daí, vira aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, ele é o primeiro a falar dessa deformidade. Ele fala que ele tinha ombros desiguais e ele andava de um jeito meio corcunda, assim. E depois isso vai ser desenvolvido mais para frente até chegar em Shakespeare. Por esses autores que vêm depois. E também tem o ponto durante já o reinado do primeiro Tudor, do Henrique Tudor, que vence Ricardo III no campo de batalha, tem esse reforço da narrativa do vilão. Mas esse reforço, ele vem mais por uma questão de direito do que por uma questão de deformidade. Então, essa primeira construção narrativa do período Tudor vem nesse sentido, em que Henrique Tudor diz ah, ele foi rei por ações, mas não rei por direito. Então, ele está dizendo esse homem não tinha o direito de ser rei, tanto porque a sua linhagem por ser iorque não era legítima, entre aspas, e eu já explico porquê, mas também porque ele urzupou o trono, né? Ele tirou o trono daqueles que seriam os verdadeiros herdeiros. Então, quando Henrique VII fala isso, ele vai com muito cuidado, porque a esposa dele era uma princesa da casa de iorque. Então, ele tinha que tomar com muito cuidado como ele falava sobre a casa de iorque, porque querendo ou não, ele precisava do apoio deles para se manter no trono. porque o próprio direito dinástico dele não era tão forte. Então, ele precisava desse casamento, dessa união com o iorque para conseguir se fortalecer no trono. Então, o que ele faz? Ele cria como se fosse quase que um hiato. Ele fala, eu sou descendente da linhagem de Lancaster, o período dos reinados da casa de iorque foram um hiato na monarquia. Não estou dizendo que eles foram ruins, necessariamente. Aí, ele fala, em particular, de Eduardo IV, que é o pai da sua esposa. Mas aí, quando chega a Ricardo III, que foi com quem ele se enfrentou diretamente, ele fala, esse homem realmente não tinha direito. Ele realmente estava errado, ele era o vilão da história. E, a partir daí, tudo começa a se desenvolver para esse lado bem negativo. e, em particular, o que se ressalta é essa maldade extrema de Ricardo III, associando ele também ao assassinato dos sobrinhos. Corria já esse boato e esse boato continua persistindo ao longo do período tudo, ele depois se cristaliza e até hoje existe esse relato de que ele mandou assassinar os sobrinhos, que seriam os verdadeiros herdeiros do trono ou que ele assassinou os meninos pessoalmente. Então, toda essa imagem muito cruel começa a ser construída a partir do reinado dele. Então, vem de antes do período Tudor. Perfeito. Trata-se, então, de uma construção política de adversários, podemos dizer dessa maneira. Sim, sim. A princípio, é uma construção política. Perfeito. E, já que a gente falou do João Sem Terra, e até a gente conversou anteriormente, quando você pensa nos vilões da monarquia inglesa, pelo menos pensando em reis medievais, geralmente é Ricardo III e João Sem Terra. Só que existem coisas bem diferentes entre esses dois personagens. O João Sem Terra, a princípio, se a gente ignorar o fato de que ele também supostamente teria mandado matar o sobrinho, o Arthur da Americânia, ele teria realmente sido, o fato dele ter ascendido ao trono, teria sido legítimo, porque ele era, de fato, próximo na linha de sucessão. Então, não foi um golpe. Mas essa ideia da vilania em torno do João se dá muito mais por outras questões, por questões de impostos, de tolher as liberdades dos ingleses, toda uma questão que é muito importante na tradição jurídica desses países, especialmente. Mas o Ricardo III é uma outra coisa, tem a questão da monstruosidade, de que essa questão de ter mandado matar os sobrinhos parece que pesa mais no imaginário que nós temos em torno do Ricardo III. Então, me parece, pelo menos olhando assim, que eles são vilões da monarquia, tidos dessa maneira, mas por motivos muito distintos pelo que eu percebo. Não sei se tu concorda, discorda, acrescentaria algum ponto. Não, eu concordo com você, né, e assim, eu vejo o João sem terra mais como, mais como um tirano, né, ele é um rei tirano, ele é um rei tirano. Me faltou a palavra, mas era isso que eu queria dizer. Ele é um rei tirano, né, que taxa todos os seus súditos, que é muito vaidoso, egoísta, egocêntrico, e a gente percebe alguns desses traços nos relatos que falam sobre Ricardo III, né, a gente não pode falar que ele era vaidoso, né, não tem como a gente falar isso sobre ele, porque, né, a gente não tem como comprovar isso. Mas os relatos falam que, né, os relatos negativos, no caso, eles dizem que ele tinha, além dessas características, né, de ser egoísta, de ser paranoico, de achar que todo mundo ia em algum momento tentar assassinar ele ou coisas do tipo, ele tinha essa questão, um, da monstruosidade, que todo mundo levanta, né, da própria deformidade no corpo, e isso está associado com a deformidade da alma. Então, a pessoa, né, a deformidade e corrupção da alma se reflete na deformidade do corpo. Então, ele seria aquela pessoa que é má até a raiz, né, que é completamente ruim. E eu acho muito engraçado essa construção, porque até, né, até ele tomar o trono, não tinha nada disso, né, ele era, ele era um príncipe justo, ele ajudava as pessoas, ele era leal ao rei, então, é engraçado ver como a narrativa muda a partir de um certo ponto, né, e como as pessoas tomam esse ponto de vista diferente. Então, tem essa construção do corpo dele, dessa imagem vilã, a partir dessa monstruosidade, que eventualmente se torna uma corcunda, né, mas também existe toda uma questão por conta da brutalidade dele nos primeiros momentos, assim, de tomada do poder, porque o que acontece? Na trajetória de, acho que são três meses, se eu não me engano, entre a morte de Eduardo IV e a coroação de Ricardo III, ele acaba prendendo e matando membros proeminentes da corte inglesa nesse período, que eram, de alguma forma, seus rivais. Então, o que ele faz é eliminar toda e qualquer ameaça que ele encontra pelo caminho. Então, isso cria um sistema de terror dentro da Inglaterra, principalmente dentro da corte, né, e essa é a imagem que pesa mais, sabe, dele ser monstruoso, dele ser brutal, dele ser cruel. É mais do que ser tirânico, é ser cruel. Uhum. E é interessante porque essa questão de ser tirânico, né, é uma questão política, né, dependendo do viés ideológico que tu observa, ele pode não ser tão tirânico. Mesmo que seja, às vezes, com um olhar anacrônico, isso vai variar de perspectiva pra perspectiva. Isso pode ser que pessoas de uma outra época observem o João Sem Terra, por exemplo, como houve durante algum tempo um movimento historiográfico pra, vamos dizer assim, reanimar a imagem do João Sem Terra. Dizer que não, ele não era tudo isso e tudo mais, mas geralmente a ideia que fica na historiografia é dele como tirano, é dele como taxador, cara que taxou geral, que perseguiu os caras lá e tudo mais, né. E uma coisa que me chama a atenção, Bia, até a gente conversou isso anteriormente, podemos chamar o Ricardo III ser de um sujeito maquiavélico, bem na raiz do termo mesmo, talvez até no sentido mais corriqueiro do termo, podemos dizer que ele era um monarca maquiavélico? Eu acredito que sim. As pessoas, às vezes, elas ficam muito presas nesse debate de, ah, ele era bom ou ele era ruim, ele mandou matar os sobrinhos, ele não mandou matar os sobrinhos, ele era ótimo, ele era horrível. Eu não gosto muito dessa dicotomia, bem e mal, até porque, né, nós somos sujeitos muito complexos e eu vejo isso em Ricardo III também, ele era uma pessoa extremamente complexa. E eu percebo que ele foi bastante oportunista. Ele viu uma brecha em direção ao poder e ele foi, né, e assim, custa o que custar. Foi aquele momento de estalo, sabe? ele percebeu que ele podia ascender ao trono, que ele podia, né, ter esse poder, que, em tese, ele nunca poderia. Ele era o terceiro filho, o irmão dele tinha herdeiros, né, o terceiro, o segundo irmão, né, o George, ele foi barrado da linha sucessória, então ele não conta, nem ele, nem os herdeiros dele. Mas, Eduardo IV tinha herdeiros masculinos de herdeiras femininas, né, tinha umas princesas, e ele tava lá atrás na linha sucessória, então, assim, as chances dele um dia se tornar rei eram muito pequenas. Então, quando acontece esse vácuo de poder com a morte do irmão dele, sabendo que o sobrinho era menor de idade, e, portanto, um período de regência ia começar, ele falou, essa é a minha chance. eu vou aproveitar essa brecha, vou acender o poder, se alguém se opor a mim, sinto muito, mas não vai mais viver. Não, foi um cara bem esperto nesse sentido. Ele foi, sim. O Vitor comentou aqui, não sei se caberia nessa temporalidade, chamar ele de um déspota esclarecido, mas isso aí eu acho que já é bem mais pra frente, né. É, acho que foge um pouquinho desse momento. A gente já tá falando de uma outra concepção política até, né. Beatriz, vamos falar um pouco da versão do Shakespeare, desse personagem, né, porque o nosso Ricardinho, o nosso Ricardinho de hoje, no caso, ele, assim como o Henrique V, assim como vários monarcas plantagenetas, ele ficou famoso muito por causa da peça de Shakespeare que foi feita em homenagem, vamos dizer assim, a ele, né. Homenagem é até um pouco irônico dizer, né, porque a representação é bastante pejorativa, bem negativa, né. Então, eu queria te perguntar, o que o Shakespeare fez ali de inovador? Tem algo de especial nessa versão shakesperiana? Havia precedentes em outras fontes que o Shakespeare pode ter bebido pra construir aquela representação em particular? É um ponto fora da curva ou ela, de certa forma, encontra eco em outros discursos que já vinham sendo criados em torno desse personagem, desse sujeito aí. Bom, a peça em si, ela faz parte de um grande conjunto, né, de peças históricas que Shakespeare escreveu. Essas peças históricas, elas tratam basicamente de dois grandes momentos, né, da história inglesa. A Guerra dos Cem Anos e as Guerras das Rosas. E Ricardo III tá nessa última parte, né, das Guerras das Rosas. curiosamente, ele escreveu primeiro sobre as Guerras das Rosas e depois sobre a Guerra dos Cem Anos. Então, ele fez o caminho inverso no momento em que ele tava escrevendo as peças, né. Ele começa pelo final pra depois escrever o começo, o que eu acho muito engraçado. mas a peça em si, ela não é inovadora no sentido narrativo, né, no sentido da história de Ricardo III e da construção dessa imagem, porque já era uma coisa que a gente vê lá no John Rouse, no finalzinho do 15, que foi o primeiro a falar sobre a deformidade do corpo de Ricardo III. Depois, isso continua com Sir Thomas More, que é uma das uma das principais fontes que Shakespeare usa pra falar sobre Ricardo III em particular. Isso também acaba se ecoando em outros cronistas do período, como o Polidor Virgil, Edward Hall, Rafael Hollinshed, são todas fontes que você consegue ligar diretamente com o texto de Shakespeare, seja em Ricardo III, seja nas outras peças históricas. Muito provavelmente ele teve acesso a esses livros, né, porque até aí já eram livros, porque a imprensa já estava ativa na Inglaterra, principalmente em Londres, que era onde Shakespeare trabalhava. Muito provavelmente ele leu essas peças ou ouviu sobre essas crônicas e ele compôs as suas narrativas históricas a partir dessas coisas que já estavam sendo ditas desde o finalzinho do século XV. Uma coisa inovadora que eu vejo com ele, na verdade, e aí é um caso particular de como ele constrói Ricardo III, é que ele quebra com a quarta parede. Então, muitas vezes, ao longo da peça, Ricardo III, ou o personagem, se dirige diretamente ao público. Então, ele fala diretamente com o público, ele fala das artimanhas, ele fala dos anseios, fala também dos desesperos que ele sente, então cria como se fosse esse laço entre personagem e público e, de uma certa forma, atrai a atenção das pessoas. E eu percebo que, na peça, de um certo ponto, a gente começa até a querer que ele vença, que ele ganhe, porque cria justamente essa relação tão pessoal com o personagem. Então, eu acho que Shakespeare, em Ricardo III, inova nesse sentido. Na questão narrativa, não. Mas o que ele faz, e ele faz muito bem, é cristalizar, no formato da peça, a forma como a gente lembra Ricardo III até hoje. Então, quando alguém se remete a Ricardo III, eu vou dizer que vai 90% do tempo, as pessoas vão direto à peça de Shakespeare. inspirar essa representação que foi feita lá no século XVI. Justamente porque a forma da peça ainda continua a ser reproduzida e o texto, ele é muito bem feito, ele é muito bem escrito. Então, é o tipo de narrativa que te convida a querer participar e a querer propagar essa mesma memória. Maravilha. Eu penso, ouvindo tu falando assim, que talvez o que o Shakespeare criou ali em termos literários seria algo próximo ao que hoje a gente chamaria de um anti-herói, talvez. Porque o sujeito não é heróico, ele não é o mais altruísta, ele não é o mais generoso, ele faz um monte de coisa errada, mas a narrativa vai te conduzir, vai usar ele como centro, assim, tu vai conhecer a história a partir do ponto de vista dele, e a narrativa vai te conduzir de uma maneira que tu vai ser levado a simpatizar com muita coisa que ele faz. Mesmo que tu saiba, assim, do ponto de vista externo, ético, moral, e aquilo ali que ele faz não é a coisa mais ética, mais certa do mundo. Mas a narrativa te permite entender os motivos dele, porque ele faz o que faz, e porque ele chegou a fazer, aos finalmentes lá, de matar sobrinho, fazer essas coisas todas aí, né? Uhum, exatamente, né? Eu falo que a gente percebe muito isso, né, atualmente nos filmes de super-herói, e o Loki, né, da Marvel sempre me vem à cabeça quando eu penso nisso. Ele é praticamente um vilão shakespeariano, né? Ele é quase na mesma fórmula de Ricardo III, ele é renegado pelo pai, porque ele é deformado, ele é diferente do irmão, que é o glorioso, que é o cavaleiro, que se torna rei. ele não consegue agir da mesma forma gloriosa que esse irmão, então ele vai pela manipulação, pelas artimanhas, por esse lado, né, cruel, mas que ao mesmo tempo te atrai de uma certa forma, né, que é convidativo, e você começa a simpatizar com esse personagem. Até pregando um pouco essa relação que tu fez com os super-heróis, né, falando do Loki, me parece que o anti-herói, eu acho que essa é uma das características dos anti-heróis de maneira geral, né, que é essa humanidade, esse fato de que ele é o mais humano dentro de um, num contexto de pessoas que são tratadas como semideusas, sabe? Então eu penso que no caso do Ricardo III, tu falou, tem o irmão, no caso, que era ovacionado lá, tinha o Henrique V também, aquela coisa toda do rei-herói que venceu a Jimcurti, a rei-cavaleira e tudo mais, e de repente tu tem esse cara aí que é, enfim, é lembrado justamente por causa dos vícios, dos defeitos, de não ser, não ser essa perfeição toda, mais ou menos como o Loki no meio daquele contexto lá dos super-heróis, né? Sim, exatamente, é uma das coisas que eu acho mais fascinante sobre Ricardo III, né, é essa forma como o lado negativo é o que é o que se destaca dentro da narrativa dele, mesmo quando você lida com aspectos positivos, né, de coisas positivas, enfim, que ele fez na vida dele antes dele se tornar rei, e depois mesmo quando ele se torna rei, mas como o reinado dele foi muito curto, não é como se desse para ele ter feito grandes coisas, né, nesse curto período de tempo, até porque ele tinha que lidar com a situação interna que estava acontecendo ali na Inglaterra, porque ele tinha muitos inimigos de um lado ou de outro. Então, é engraçado a gente ver como a memória se constrói de tal forma que ela apaga aquilo que é positivo e exalta tudo aquilo que é negativo. Então, ele pode ter sido a melhor pessoa do universo, né, antes dele se tornar rei, um ótimo duque de Gloster, excelente guerreiro, mas isso tudo meio que não importa nessa narrativa que vilanifica ele dessa forma. Já que tu falou de memória, amiga, pensando um pouco nessa questão de longa duração, né, é uma pergunta um pouco perspectiva, mas se tem alguém que pode responder isso, com certeza é tua. Qual seria a importância de, nessa mito-história da monarquia inglesa, pensando assim, ó, longa duração mesmo, qual a importância de ter vilões? Porque a gente pensa que no contexto de narrativas nacionais, inclusive, século XIX, as longas narrativas nacionais que vão anotecer os heróis do passado, aquela coisa que a gente aprende nas aulas de teoria da história com o positivismo, de maneira geral. Aqui, mas é claro, a gente pensa no positivismo francês, mas quase todos os países da Europa vão ter correntes semelhantes em vários aspectos, né, a gente tem a história Tory, por exemplo, na Inglaterra, né, mas qual seria a importância de haver reis vilões nessa longa narrativa nacional e monárquica também? Qual a importância do vilão nessa narrativa aí? Bom, ele, eu acredito que ele serve dois propósitos que são muito parecidos. O primeiro propósito é servir de modelo do que não fazer, né, então não seja como João Sem Terra, não seja como Ricardo III, né, seja o contrário. E aí a gente entra na outra chave que é o modelo comparação e exaltação pela comparação. Então, por exemplo, quando o Henrique VII acende ao trono, ele se coloca como o completo oposto de Ricardo III, não só em questão dinástica, mas também, assim, em atributos físicos, né, em personalidade, então ele é aquele que é o completo oposto, então ao falar mal de Ricardo III, ele exalta a própria figura nessa dualidade comparativa. Então ele é aquele que tem, né, aptidão física, que é um grande guerreiro e não sei o quê, que é carismático, que traz, a vida de volta à corte inglesa, que recupera a economia, que traz, faz a nova Camelot, que era a proposta dele, né, era a nova Camelot, com a união das duas casas, então tem todo um simbolismo por trás disso, né, nessa comparação tem uma criação simbólica de quase o bem contra o mal. Maravilha. Eu penso um pouco na questão, especialmente ali, fim do 19, início do 20, e começam a surgir muitos livros infantis, pegando exemplos do passado, e geralmente são heróis militaristas, né, é Alexandre o Grande, é Ricardo do Coração de Leão, é Rei Arthur, personagens tanto lendários, históricos quanto lendários, né, então eu fico pensando que talvez um sujeito como o Ricardo III, quando ele, talvez fosse levado para um suporte desse tipo, ele viria justamente nesse aspecto, né, esse cara é malvado, não siga, não se baseie nesse cara para quando você virar um adulto. Exatamente, tem toda essa questão moral, né, também, né, do que era ser rei, do que era ser homem também, tem toda uma questão de masculinidade envolvida aí também, né, e as virtudes que eram esperadas de um monarca e de um homem, então ele como monarca, ele tinha que ser guerreiro, ele tinha que ser justo, ele precisava administrar a sua corte, né, e ao mesmo tempo ser carismático, que eram atributos que, pela maneira como ele foi construído, como a memória dele foi construída, ele não tinha, né, justamente porque ele tinha o corpo deformado, porque ele era cruel, porque ele tinha essa paranoia enorme de que, ai, todo mundo está contra mim, então ele não tinha esses atributos, essas características que eram esperadas de um monarca, né, e de um homem naquele período. Perfeito. E avançando um pouco na nossa cronologia, Beatriz, eu queria te perguntar um pouco, que tu falasse um pouco sobre as representações do Ricardo III nas mídias, de maneira geral, né, não é um sério pra ninguém que quando, desde que, quando surge o cinema, surgem filmes de idade média, quando surgem séries de TV, surgem séries que tratam de período medieval, foi assim com as HQs, foi assim com o heavy metal, praticamente todas as expressões artísticas que surgiram no século XX, pensando em meios de comunicação de massa, tão logo elas nascem, surgem também narrativas de temática medieval. Então, tu poderia comentar um pouco pra nós sobre como é a recepção, como foi a recepção deste personagem pela indústria cultural de maneira geral, filmes, séries, HQs, fica à vontade pra explorar qualquer mídia que você achar mais interessante. Bom, de uma forma geral, as representações de Ricardo III na mídia são muito baseadas em Shakespeare. Eu diria que, assim, em 95... É imprevisível, né? É imprevisível, é assim, não tem como escapar. Eu diria que vai 95% pelo menos ou a reprodução do texto da peça em diferentes formatos, então, desde a encenação da própria peça até versões em filme, em HQs, em minisséries de televisão, todas se remetendo a Shakespeare, né? Tem essa memória muito forte da maneira como Shakespeare constrói a imagem de Ricardo III. Mas uma coisa que eu acho interessante é que mesmo dentro da narrativa shakespeariana, as pessoas, os atores, as companhias que fazem essa versão de Ricardo III, a versão de Shakespeare, de Ricardo III, colocam alguma coisinha a mais em cada representação. Então, essas duas imagens que eu tenho aqui no caso, elas são imagens que tratam Ricardo III no período que seria das Guerras das Rosas, né? Tanto a da direita quanto a da esquerda. mas, por exemplo, há uns anos atrás, eu acho que é filme, mas eu não tenho certeza absoluta, o Sir Ian McAllen fez Ricardo III em formato de filme e ele era um ditador baseado em Hitler. Então, a própria caracterização dele como Ricardo III era muito similar a Hitler. Então, ele está associando diretamente com esse outro personagem histórico, o que eu acho muito fascinante. Então, você tem também as versões de Ricardo III em que ele é um comad... o rei, obviamente, né? Ele segue a mesma história, mas é no período vitoriano ou, de repente, é no período das Guerras Napoleônicas. Então, existem, sabe, essas caracterizações diferentes. É a mesma história, trata do mesmo período, só que com caracterizações que são ligadas tanto ao vestuário quanto à maneira com que essas pessoas se comportam como os personagens que trazem elementos novos para a própria narrativa. Uma coisa engraçada também, e isso eu lembrei agora, é que, se eu não me engano, foi em 1985, teve um debate na TV britânica com os dois lados, o lado da defesa e o lado da acusação sobre Ricardo III. Ele foi o vilão? Ele realmente mandou matar os sobrinhos? Ele é bom ou ele é mal? Então, em rede nacional, a TV britânica transmitiu esse julgamento de Ricardo III. É surreal você imaginar que eles pegam esse personagem histórico e colocam lá no meio da Old Bailey e falam nós vamos julgar esse personagem histórico. Completamente anacrônico. Mas eles fazem isso de uma maneira... Vamos colocar um ponto final na história, a gente vai decidir agora, aqui e agora, se ele é bom ou se ele é mal. O que eu acho incrível. Mas era uma coisa feita pra ser séria mesmo ou era meio que uma coisa meio séria, meio lúdica, meio brincando, assim? Qual foi o teor desse acontecimento? Eu fiquei bem curioso. Pelo que eu percebi, era esse meio termo, meio sério, meio lúdico. Mas com o quê? Mais de sério do que de lúdico. Porque tinham especialistas ali sobre Ricardo III, sabe? Historiadores. Juristas, provavelmente. argumentando, o cara defendendo, o outro acusando promotor, juiz. Exato. Eu acho que deve ter, se não tem o julgamento inteiro no YouTube, deve ter trechos. Porque eu lembro de ter visto em algum momento da minha pesquisa isso e eu falei, nossa, isso é bizarro. Mas tu consegue ver a importância que o sujeito tem de qualquer maneira, né? Como essa questão aí do se ele era bom ou não era, como isso é uma coisa mal resolvida na memória dos ingleses, de maneira geral, né? Exato. A Dona Maria aqui perguntou como se dava o relacionamento de Ricardo com a igreja. Gostaria de comentar alguma coisa a respeito, Bia? Até onde eu sei, eu não estudei isso a fundo, então eu não posso responder com tanta certeza. Ele tinha um bom relacionamento com a igreja, tanto é que, se eu não me engano, é na catedral de York, ele, quando ele se torna rei, ele manda, eu não sei se é construir alguma coisa, se ele manda aumentar o número de padres e monges que vivem na catedral de York, isso, Matheus. Então, ele tinha, sim, esse trabalho quase que pastoral com a igreja, mas o que era muito comum dentre os reis ingleses, principalmente no período medieval, de ter essa aliança com a igreja. Show, então. Voltando para os dias atuais, Beatriz, é um tema que a gente não pode deixar de falar, porque falar de Ricardo III hoje em dia não tem como fugir desse assunto, que foi sobre a descoberta da ossada dele num estacionamento em Leicester. me corrija se não foi isso aí, mas acho que foi, né? Foi, foi em Leicester, isso? Foi em Leicester, eu sei, estava louco de medo de errar. Não, está tarde, poderia comentar para nós como foi essa questão de descobrimento, já haviam pistas de onde ele deveria estar enterrado, foi uma coisa meio por acidente, e talvez o principal, como se deu, como procedeu essa descoberta e como isso impactou toda essa questão memorial em torno do personagem, porque não é todo dia que a gente encontra a ossada de um rei. Imagino como isso deu conhecido na época, foi toda uma coisa lá, eu lembro, eu estava no início da faculdade na época e peguei muito de longe, assim, peguei muito, sei lá, não acompanhei bem a coisa, mas fiquei sabendo, fiquei sabendo, mesmo que na época não fosse grande foi de medieval, já fiquei sabendo de notícias de Facebook que vão rolando e tudo mais, Sim, é, quando descobriram o corpo, saiu em tudo quanto é jornal, né? Nacional, lá na Inglaterra e internacional, tanto é que a gente acabou sabendo, né, eventualmente, que o corpo dele tinha sido encontrado e eu lembro que na época eu fiquei, mas nossa, nem sabia que o corpo dele estava sumido, né? Porque na minha cabeça, eu, pessoa que não conhecia quase nada sobre Ricardo III, pensei, ah, ele deve estar enterrado, sei lá, em Windsor ou na Abadia de Westminster ou de repente em alguma outra igreja, assim, junto com os outros, junto com os outros, exato, junto com os outros, né, mas é essa coisa tão curiosa, né, de encontrar a ossada dele e foi uma grande empreitada, né, assim, encabeçada por uma mulher que é a Filipe Langley, que é da Sociedade Ricardo III, sim, isso é uma coisa que realmente existe, é a Sociedade Ricardo III, se eu não me engano, foi fundada, acho que durante a Segunda Guerra Mundial, por aí, e ela tem, tipo, vários ramos em diversos países, então tem o ramo do Canadá, tem o ramo dos Estados Unidos, enfim, é um grande coletivo de pessoas que acham que Ricardo III foi a melhor pessoa do universo, basicamente. Mas, ela... O grande injustiçado da história. Mas, ela meio que encabeçou essa, essa busca no comecinho dos anos 2000, e ela conseguiu o apoio dos outros membros da Sociedade Ricardo III, conseguiu financiamento, e, aliados à Universidade de Leicester, eles meio que bolaram um plano para tentar encontrar Ricardo III, porque, assim, existiam registros do reinado de Henrique VII, de que o corpo dele tinha sido enterrado após a batalha, ele tinha sido trazido do campo de batalha até a cidade de Leicester, exposto, para todo mundo ver, olha, ele morreu, está morto, não é mais o rei, eu sou o rei, depois ele foi enterrado no mosteiro dos Frades Menores, em Leicester, e ali ele ficou, tecnicamente. Só que, quando teve a dissolução dos mosteiros, dos monastérios com o Henrique VIII, esse mosteiro foi um dos que foi saqueado e destruído, então as pessoas meio que ficaram sem saber exatamente o paradeiro do corpo dele, e rolou um boato por muito, muito tempo, isso era recorrente ainda no século XIX, de que o corpo dele teria sido jogado no rio, quando teve a dissolução dos mosteiros, e esse boato ficou, assim, corrente por muito tempo, e aí a Filipe Langley ela falou assim, bom, vamos tentar ver se a gente encontra, só que como o mosteiro tinha sido destruído e muita coisa foi construída em cima disso e a cidade em si evoluiu e cresceu ao longo dos séculos, eles não sabiam exatamente onde a igreja estava localizada, então eles começaram a consultar alguns mapas do período em que ele foi enterrado, então, em 1485, alguns mapas posteriores e eles foram meio que fazendo trabalho de formiguinha para tentar localizar mais ou menos onde estaria a igreja, então eles delimitaram uma parte da cidade até porque essa parte da cidade onde existia a igreja é o que hoje é o centro histórico da cidade, então tem muita coisa que é tombada pelo patrimônio histórico, então eles não podiam sair escavando tudo que eles quisessem, tinha que ser com muito cuidado, eles finalmente delimitaram então o que era o local da igreja, que naquela época era um estacionamento, por isso correu a notícia reencontrado em estacionamento em Lester, dá a entender que ele estava de carro, assim, ele estacionou o carro dele ali, pô, olha o cara morreu há 500 anos, pô, jóia, exatamente, então, era um estacionamento e eles começaram, eles falaram assim, ok, a gente vai começar a escavar, primeiro dia que eles começam a escavar, eles encontram o Ricardo III, foi certeiro, assim, então, a localidade, ele que pegaram o quadrante ali, foi tipo assim, certeiro, nossa, quanto tempo de pesquisa para chegar assim, calcular, não, jogaram no rio, deve ter sido, não sei o que, talvez mais para lá, talvez mais para cá, e gente, olha o que aconteceu, eles mais ou menos, eles mais ou menos delimitaram onde era a parte do coro da igreja, porque segundo os relatos, era no coro da igreja que ele teria sido enterrado, e eles fizeram, né, as trincheiras, e falaram, olha, eles abriram, acho que foram três trincheiras no primeiro dia, eles falaram, ok, a gente vai começar a escavar essa daqui, no que eles começaram a escavar, eles encontraram um corpo que é esse que está na terra da primeira imagem, todo tortinho, assim, sabe, sem, sem muito apoio, sem nenhum tipo de caixão ou coisa do tipo, né, todo, numa posição muito esquisita, né, ele não foi enterrado, digamos assim, de uma maneira correta, parece que foi às pressas, né, pegaram, colocaram ele ali e pronto. E aí, quando encontraram e perceberam a coluna, falaram, ai meu Deus, será que foi? Será que a gente entrou? e aí teve todo o processo de tirar o corpo dele dali, levar até o laboratório da Universidade de Leicester, fazer toda a limpeza, todas as análises, e o bom dele ter sido encontrado, né, nesse momento em que nós vivemos, é que a gente tem material específico para conseguir analisar ossadas, né, e, se eu não me engano, foi em desentrada, em 2005, um historiador que é ricardiano, ele é super defensor de Ricardo III, ele já faleceu, mas ele, lá em 2005, ele começou a traçar a genealogia dos possíveis descendentes de Ricardo III, e ele chegou em duas famílias, uma, acho que é no Canadá, e outra, eu acho que é na Inglaterra, de descendentes pela, acho que pela filha ilegítima de Ricardo III, se eu não me engano, ah, não, minto, foram os descendentes de uma das irmãs de Ricardo III, então, era a mesma, a mesma linhagem, digamos assim, né, via, via linha materna, então, a partir daí, eles conseguiram testar o DNA, então, eles tiraram, extraíram o DNA de um dos dentes de Ricardo III, e comprovaram que era realmente, né, Ricardo III, fizeram a análise comparativa com essas duas pessoas que não se conheciam, e acabaram se conhecendo, e falaram, nossa, somos descendentes de Ricardo III, olha só que curioso. A gente tem um tatatataravô que era rei da Inglaterra, que legal. Exatamente. A gente tem uma surpresa para as pessoas. Nunca tinham ouvido falar sobre Ricardo III antes na vida, sabe, escuta assim, ah, foi um rei da Inglaterra, ou sabem da peça de Shakespeare, mas que não conheciam a fundo essa pessoa, né, histórica. Podia até reivindicar um título de nobreza, de repente, né. Imagina só, e aí foi de fato comprovado por esse eu não vou saber direito de explicar aqui, mas é uma parte do nosso DNA que é passado pela linha materna, então é passado pelas mulheres da linhagem, né, pelo que eu entendi, os homens carregam, mas não transmitem, só as mulheres transmitem. Então, a partir dessa partezinha muito específica, eles conseguiram bater bonitinho, é a mesma linhagem, era Ricardo III, e aí surto coletivo, né. E uma das outras coisas muito interessantes tendo o corpo dele, é que conseguiram fazer a análise de todas as fraturas, né, e cortes que ele sofreu em batalha. Então, aqui na imagem é muito pequenininho, não vai dar pra enxergar, mas ele teve diversos cortes que são visíveis no osso, ele tem um muito interessante bem no queixo aqui, que foi um corte bem profundo, né, e ficou marcado no queixo dele. Pronto, a pessoa sabe, pareceu pra nós aqui, muito obrigado, Júlia. Obrigada, mitocondrial. Ele também tem uma marca muito brutal no osso do quadril, e parte do crânio dele, aqui na parte de trás do crânio, não existe. Então, a hipótese é de que essa ferida que ele sofreu, né, esse, provavelmente bateram com alguma coisa, com muita força na cabeça dele, e esse foi o golpe mortal, muito provavelmente, e que a ferida que ele sofreu no quadril foi provavelmente uma ferida de humilhação, depois que ele já estava morto, era só pra humilhar mesmo, entendeu? A espada transpassou o quadril, então eu fico imaginando a dor que ele deve ter sentido. Nossa, no fêmur, né, cara? E dá pra ver, aqui nessa foto não dá pra ver, mas se vocês entrarem no site da Universidade de Leicester, eles têm lá uma parte dedicada a Ricardo III e tudo que eles encontraram. Eu tô adorando as piadas do pessoal, as comparações com as mais diversas, acho que eu coloco aqui viva a ciência, vida longa a ciência, é verdade, né? Exatamente, graças a ciência. Os caras terem conseguido chegar nesse nível de precisão, juntar tantas disciplinas, assim, enfim, gente, geneticistas, historiadores, arqueólogos, é um trabalho gigante. Foi um grande time, um time de historiadores, de arqueólogos, de geneticistas, de médicos, todo mundo se juntou nesse trabalho gigantesco que foi, né, descobrir o corpo e depois fazer toda a análise desse corpo. Também fizeram a análise da escoliose dele, que é super visível aqui na imagem, e eles chegaram à conclusão de que apesar de do esqueleto ser, assim, tão tortinho, que ela não era tão visível como Shakespeare coloca, era uma corcunda. Não, não era tudo isso. Existia um desnível dos ombros, mas que muito provavelmente não era nesse nível de uma corcunda, que provavelmente ele tinha uma escoliose que começou no final da infância, adolescência, e que nesse período existiam, assim, formas de se corrigir, formas muito dolorosas de se corrigir a postura, né, com instrumentos de madeira e afins, e muito recentemente eu vi uma palestra de um professor, se não me enganei, inglês, que disse que o armamento, né, a armadura que ele usava muito provavelmente foi feita de uma maneira que alinhasse, né, a coluna dele, quase como como aquelas, aqueles coletes que quem tem escoliose ou colete cervical ou alguma coisa assim, né. Exatamente. Quase que na mesma, no mesmo jeito, assim. Eu acho que não sei se seria esse o nome, mas é tipo um corcelê, né, uma coisa que parece um corpete, um corcelê. Cervical não, cervical é aquele que vai aqui, agora eu vou fazer tudo. Mas é interessantíssimo isso, Bia, até porque se ele tivesse um desnível tão grande, um problema tão grande de coluna, no caso, talvez ele nem lutasse, né, e pelo contrário, sabia que ele era, eu acredito, pelo que a gente já fala, que pelo que se viu pela alçada dele, ele era um guerreiro experimentado, ele era uma pessoa que tinha uma certa familiaridade com o combate, né. Sim, sim. E não vamos esquecer que apesar do esqueleto mostrar essa curvatura, o corpo com a musculatura, e mais o treino regular, que toda a nobreza fazia, a nobreza guerreira fazia, dá aquela compensada básica, o corpo de maneira geral dá aquela compensada, né. Às vezes tu vai pegar, tu vê a radiografia de uma pessoa que parece completamente reta, mas ela tem um grau de curvatura leve, assim, na clima, especialmente pessoas mais altas, né, costumam ver, mas que visível, a olho nu tu não vê, porque o corpo compensa ali de alguma maneira, especialmente se a pessoa faz uma atividade física regular, dá aquela equilibradinha, né. Mas claro, quando a gente vê só a alçada assim, parece que é uma baita de uma coisa, realmente. Exatamente. Nem teria como ser, porque ele pegava em armas, ele vestia armadura, andava a cavalo, não teria como ser uma coisa monstruosa mesmo. Exato, exato. E tem uma coisa muito curiosa sobre as capacidades militares dele, que apesar de todas essas crônicas falarem negativamente sobre Ricardo III, quando falam do momento em que ele morre, falam que ele lutou bravamente até o fim, ou seja, mesmo as crônicas mais negativas ressaltam que ele era um bom guerreiro. que ele teve essa coragem até o final. Sim. Pessoal, estamos com uma hora de live, eu só tenho mais uma pergunta para a Bia, então se vocês quiserem mais uns minutos aí de live, vão trazendo as perguntas de vocês, vão fazendo os comentários de vocês, que eu estou achando vocês muito quietinhos hoje. Talvez porque o tema não é assim, não é tão conhecido do grande público, mas vamos aí abusar da nossa convidada aí, perguntar coisas, comentar e tudo mais. Só avisando, pessoal, já está fixado ali o formulário de chamada, para quem está chegando agora, pessoal, cada live são duas horas no certificado, então tem que ir ali no formuláriozinho que está nos comentários fixados, bota ali nome e e-mail e já está garantido as duas horas do certificado. E vou pedir também, aproveitando que a gente está com um número bom de ouvintes, quem ainda não curtiu, manda o joinha no vídeo, pessoal, a gente não está encerrando, a gente ainda vai ter mais uns minutos aí, mas dá o joinha aí no vídeo, porque depois, quando for upado no canal, isso ajuda muito com o engajamento, tá? O like, ele é tipo o alimento do vídeo aqui no YouTube, todo o algoritmo do YouTube funciona com base nos likes, eu vi que bastante gente já fez, mas para quem não deu like ainda, por favor, dê, porque isso ajuda o nosso canal, o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas, ok? Então, Bia, a minha última pergunta, depois vai ter o pessoal ainda vai fazer mais algumas interações, mas eu queria te perguntar, né, como foi o teu interesse pelo medívio tardio em inglês? Como eu comentei lá no inicinho, é um recorte que, pelo menos pensando assim, cenário acadêmico brasileiro e os laboratórios e polos que são mais próximos, meus e teus, é uma coisa que eu acho que é muito tua, eu não conheço alguém que pesquise em Inglaterra num recorte que é na Idade Média, mas que é ali na fronteira com a Idade Moderna, sabe? Então eu queria te perguntar como é que foi, como é que surgiu o teu interesse em Medieval? Eu sei que a maioria de nós, assim, da nossa geração, pelo menos, que se interessa pelo Medieval, geralmente é cinema, videogame, série de TV, literatura, geralmente é por essa via, né? Tu te inclui nessa categoria, tu começou a te interessar, tu teve outros temas de interesse antes do recado terceiro, como é que tu chegou aí no Medieval, na Guerra das Rosas, de maneira geral, e no recado terceiro? Comenta pra nós um pouco aí. Bom, eu acho que, assim como você e com muita gente, eu comecei a gostar, né, primeiro dessa versão mais imaginada da Idade Média, né, mais fantasiada, quando eu era criança, né, seja com contos de fadas, né, que eram, né, a base ali da, do meu entretenimento, né, Disney, até as histórias de, do Robin Hood, do próprio Rei Arthur, né, o interesse começou a partir daí, e só foi crescendo, né, conforme a adolescência foi chegando, e depois na faculdade o interesse tava, tava bem latente, mas eu fiz um caminho muito engraçado na minha trajetória acadêmica, eu comecei mais ou menos com Moderna, então eu já me interessava por Inglaterra há muito tempo, mas eu gostava muito do Estudor, achava ótimo, achava super divertido, incrível, Elisabeth I pra mim era óh, então eu queria, eu queria estudar esse período da Inglaterra, e eu comecei, né, a ler mais sobre esse período, e tudo mais, eu falei, ah, acho que não é exatamente o que eu quero, sabe, o que eu tô buscando, porque nesse contexto entra, né, reforma, contra-reforma, tem outras questões políticas, né, no meio que não me interessavam tanto, e eu comecei a recuar no tempo, e aí eu recuei, 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 e cheguei em Henrique V, e aí eu vou dizer que eu fui diretamente influenciada por Shakespeare, completo, 100%, né, eu fui, eu fui, eu fui nem pelas releituras do cinema, foi pela peça mesmo, foi pela peça, então eu comecei com a peça, depois foram pelas releituras de cinema, e eu fiquei, uau, que homem, quero estudar, achei muito interessante a vida dele, depois eu li um livro específico sobre a batalha de Agincô, que fala também sobre a vida de Henrique V, e tudo mais, eu falei, nossa, que incrível a vida dele, eu quero muito estudar sobre ele, e fiquei com isso na cabeça durante a graduação, e aí chegou na época de prestar o mestrado, e eu fui começar a conversar com outros professores, e eu conversei com um professor da Unifesp, que é o Fabiano Fernandes, e a gente estava trocando ideia, não sei, estava pensando em pesquisar Henrique V e tudo mais, e foi bem na época em que eles estavam fazendo o reenterro de Ricardo III, porque o corpo foi encontrado ali em 2012, mas ele só foi enterrado novamente em 2015, com toda a pompa e toda a glória que um rei medieval teria, e teve toda uma disputa, porque ele era católico, mas a igreja agora é anglicana, a gente vai enterrar ele na Abadia de Oshminster, vai enterrar em York, mas enfim, ele foi enterrado em Leicester, com toda a pompa, toda a glória, com representantes da atual família real, está no YouTube se alguém quiser assistir, acho muito divertido, principalmente para a gente que estuda a Idade Média, ver os simbolismos que tem, nessa coisa que parece tão anacrônica tão deslocada, mas que ao mesmo tempo é fabuloso de ver. Ali a monarquia provou o quão anacrônica ela é capaz de ser, reenterrando o rei medieval. Exato. E aí, a gente estava conversando e ele falou você já leu alguma coisa sobre Ricardo III? E até esse ponto eu sabia quem era Ricardo III, mas nunca tinha lido muito a fundo, ele falou assim para mim, olha, está surgindo muita pesquisa nesse momento sobre ele, porque teve esse boom, esse revival de pesquisas na Idade, de interesse por Ricardo III, quando o corpo dele foi descoberto, justamente porque criou-se todas essas possibilidades, a partir do momento em que a gente tem dados arqueológicos, dados médicos, toda uma análise diferente, que não é o tipo de coisa que a gente encontra com reis medievais. Geralmente a gente não tem esses dados com os reis medievais, então era um diferencial. Ele falou eu acho que seria uma boa ideia você dar uma analisada, ver com cuidado, pensa com carinho. E conforme eu fui lendo a bibliografia sobre Ricardo III, mesmo antes de entrar nos relatos arqueológicos, no próprio trabalho que a Universidade de Leicester fez, eu falei caramba, tem coisa, tem muita coisa para falar sobre esse homem. E eu já queria trabalhar com memória, com Henrique V, eu queria trabalhar com a construção de nacionalismo, em cima da memória do Henrique V, e tudo mais, então eu pensei, bom, eu ainda quero trabalhar com memória, mas seria muito interessante tentar entender como essa memória super específica, que é desse rei já no finalzinho da Idade Média, que todo mundo lendo de uma forma também super específica, e a gente culpa Shakespeare por causa disso, principalmente, aconteceu. Eu fiquei muito curiosa para entender para além desse debate bom ou mal. Essa parte do debate já não me interessava muito, sabe, entender se ele era bom, se ele era ruim, se ele mandou matar os sobrinhos, se ele era o melhor príncipe que já governou a Inglaterra, isso para mim é muito secundário na análise, sabe, já não é tão interessante. Para mim, era mais interessante entender por que ele se tornou esse vilão, esse vilão tão cruel, como isso foi feito, o que foi esquecido nesse processo, e por que essa imagem muito específica ainda é recorrente, né, e a gente está aqui, em 2021, falando exatamente sobre essa mesma imagem, sobre essa memória. Então, como isso aconteceu? E foi daí que a minha imaginação começou a correr, sabe, e o período das Guerras das Rosas também entrou como secundário já, porque o foco era Ricardo III, mas aí, conforme eu fui lendo mais sobre as Guerras das Rosas, entendendo o contexto político, as coisas começaram a se encaixar, e eu percebi, tá, a questão é muito maior do que só Ricardo III, tem todo um panorama político, ginástico, que vem do finalzinho do século XIV, e a gente pode, né, estender ainda um pouco mais desde lá de Eduardo III, já tinha um probleminha ginástico, que vai correr todo o século XV, e depois, mesmo com o Henrique Tudor, ainda tem um conflito ginástico, né, e eu acho que alguém perguntou, e eu vi de relance, se isso depois respinga nos conflitos entre a Elizabeth I e a Mary, rainha dos escoceses. É, era a próxima pergunta, inclusive. Tem, disse sim, tem, porque a linhagem do Henrique VII da Inglaterra, ela tem esse direito ao trono por conta da sua mãe, que é a Margaret Beaufort. E a Margaret vem de uma linhagem que primeiro foi bastarda e depois se tornou legítima. Então, era assim, era meio controverso a forma com que ele tinha esse poder. e essa e essa e essa linhagem então, vinda de uma matriz feminina, que era a Margaret, depois vai cair no conflito entre a Mary, rainha dos escoceses, e a Elizabeth I, porque a Mary era descendente de uma das irmãs do Henrique VIII, era a linhagem feminina, e a gente sabe que quando a gente trata de linhagens e de descendência do trono, a linhagem feminina muitas vezes ela é excluída desse processo, o que vale é a linhagem masculina. Mas é muito interessante ver como muitos reis justificam o seu direito através da linhagem feminina, que é esse caso, Henrique VII justifica através da linhagem feminina, depois a Margaret, desculpa, a Mary, Rainha dos Escoceses também vai justificar o direito ao trono inglês por uma linhagem feminina, que vem desse período das Guerras das Rosas, então quer dizer, os plantagenetas meio que nunca pararam de governar a Inglaterra, de uma certa forma, se a gente parar para pensar. Isso foi uma coisa que eu pensei, quando eu comecei a me interessar por plantagenetas, que às vezes a gente não sabe bem a diferença de uma casa para outra, depois entre os estudos, mas aí basicamente o que a gente percebe é que a família se divide, se une novamente e está aí. Exatamente, porque assim, mesmo a atual família real que vem desse ramo alemão, começa também por uma linhagem feminina, lá atrás, que era uma das filhas, eu acho que é do Carlos I, eu já não vou lembrar quem é, mas também linhagem feminina, a gente volta para a linhagem feminina como direito ao trono, isso é muito interessante, tem essa valorização tão grande da linhagem masculina, da primogenitura masculina, mas acaba sendo recorrente ao longo da história da Inglaterra, como a linhagem feminina é quem na verdade justifica o poder de muitos desses reis. Perfeito, temos a pergunta da Ana, eu dei uma puladinha na pergunta do Matheus, que eu acho que a da Ana tem mais a ver com a linha de pensamento que a gente está seguindo aqui. Eu conheço superficialmente o tema porque assisti The White Princess, mas o que a academia diz sobre o possível caso amoroso entre Elizabeth York e Ricardo III? Então, isso era um dos boatos que circulava na corte enquanto ele era rei, porque o que aconteceu? Ele se torna rei, depois de um certo tempo, o filho dele fica doente e morre, ou seja, ele não tem mais herdeiros direto. E depois de um tempo, a esposa dele morre, a Anne, e existe toda uma questão de ela morreu de desgosto, ou ela morreu de tristeza por conta da morte do filho, ou ela já estava doente, ou ele envenenou ela. Tem essa questão também, ele matou a própria esposa. E aí, nesses burburinhos da corte, começou a circular um boato de que ele pretendia se casar com a sobrinha Elizabeth York, que nesse período meio que já estava acordado entre a antiga rainha, a Elizabeth Woodville, e a Margaret Beaufort, que era a mãe do Henrique VII, que a união das casas aconteceria através do casamento dos respectivos filhos. Então, meio que já estava acertado o casamento entre a Elizabeth York e o Henrique Tudor, antes do Henrique Tudor chegar na Inglaterra e ter todo o conflito militar contra o Ricardo III. E esse burburinho na corte foi tão forte, mas tão forte, todas essas especulações, que eventualmente o Ricardo III publicamente anunciou que não vou casar com a minha sobrinha, não tenho nenhum caso com a minha sobrinha, isso não está nos planos, isso nunca vai acontecer, e ponto final, ele teve que fazer isso, ele publicamente falou, olha, não, isso é mentira, estão falando maus de mim pelas costas, não, não, não vai acontecer, não quero, não vou me casar com a minha sobrinha. teve que jogar no Facebook lá, não, é mentira, é mentira, não, quem falou é inimigo, quem falou é inimigo, calúnias contra a minha pessoa. Aqui, uma pergunta, eu não sei o nome, porque são várias letras e um duzentos no final, a deformidade de Ricardo III encontra-se presente em fontes de outros reinos? Olha, eu sei que na França, que tinha essa relação mais direta, né, com a Inglaterra, tem, eu não vou dizer que falam diretamente sobre a deformidade dele, mas falam do caráter maléfico dele em documentos franceses. Um deles é muito interessante, que é de 1484, que era assim, a abertura da Assembleia dos Estados Gerais, né, da França, não sei o que, e o chanceler, ele vira assim e fala para os políticos que estavam ali presentes, vocês viram o que aconteceu na Inglaterra com esse rei tirânico, cruel, que assassinou os sobrinhos, né, manipulou toda a situação, assassinou os sobrinhos, nós não podemos deixar que isso aconteça aqui na França, temos que amar e proteger o nosso verdadeiro rei, e etc, etc. Então, eu sei disso, mas não sei dizer se falavam, assim, da deformidade física dele fora da Inglaterra. Perfeito. Temos aqui uma pergunta, acho que era do Matheus, ele tinha pedido umas dicas. Se alguém quiser pesquisar mais sobre Ricardo III, que dicas você tem? isso já estava mais ou menos no nosso cronograma, né, para quem quiser se interessar pelo personagem, por onde começa, o que tu indica, quais fontes, quais autores? Bom, vamos lá. Eu acho que o trabalho do Michael Hicks é muito bom, ele é um pesquisador inglês, que estuda as Guerras das Rosas, então ele tem livros específicos sobre o conflito das Guerras das Rosas, e livros específicos sobre Ricardo III. A biografia dele sobre Ricardo III foi uma das primeiras que eu li, e eu gostei muito da maneira como ele vai expondo a vida dele, trabalhando os argumentos, os argumentos positivos, os argumentos negativos, e ele tem também um trabalho específico sobre Ricardo III, mas que trata da forma como ele criou a sua rede de alianças. Então, é um trabalho enorme, e é muito específico sobre a forma com que ele se ligava a certos nobres do reino, a maneira como ele tinha domínio sobre o norte da Inglaterra, e criava todo esse sistema de alianças e lealdades, que de uma certa forma ajudaram ele a ascender ao trono, mas que, no final das contas, não foram muito úteis no final da sua vida. Então, Michael Hicks é um deles. Os trabalhos sobre o século XV, em particular, para entender a política, para entender as questões ginásticas, tem um capítulo que é da Rosemary Horrocks, que é uma professora da Universidade de Cambridge, que está dentro de uma coletânea que é sobre, acho que a história política da Inglaterra, 1200 e alguma coisa, acho que 1500. Muito bom também, ela fala especificamente desses conflitos e destronamentos que aconteceram no século XV. Tem o trabalho do Charles Ross, também, sobre Ricardo III, e é um trabalho um pouco mais antigo, mas que também é muito bom. Deixa eu ver. Específico sobre Ricardo III. Tem as coisas do John Ashdon Hill, que é aquele historiador que identificou a linhagem do Ricardo III, mas, como eu disse, ele é extremamente ricardiano, então, a maneira como ele escreve é bem, assim, enviesada. Então, se vocês quiserem ler alguma coisa que não seja tão neutra, que seja mais enviesada, do lado positivo de Ricardo III, o John Ashdon Hill é uma boa escolha e eu acho muito engraçado a forma como ele defende de uma maneira, assim, tão feroz Ricardo III. É muito interessante. Ah, e tem um em particular que eu gostei muito de ler e ele saiu no período em que o corpo de Ricardo III foi descoberto, que é o trabalho de um professor da literatura na Inglaterra, mas que fez um trabalho magnífico sobre Ricardo III, a personagem histórica, e Ricardo III, a personagem shakespeariana, que é o Philip Schweizer e o livro é Ricardo III, Ricardo III e Shakespeare, não, os remanescentes de Ricardo III, eu acho que é isso, mas, de qualquer forma, eu, depois, talvez eu fale com o Maurício para ver esses nomes específicos, mas é Philip Schweizer o nome do autor. Não, tranquilidade, se quiser depois mandar a lista para o pessoal, depois, tranquilidade, a gente faz essa ponte aí. Pedro Cupid perguntou sobre o livro de Agincourt, é um contexto um pouco anterior, mas igual, se estiver falando daquele que a gente tem em português aqui, é um livro interessantíssimo, né? Qual é o nome daquela autora? Juliette Barker. Juliette Barker. Esse livro mesmo, eu próprio. Um dos poucos livros que a gente tem escrito por historiadores, por especialistas, que trata de medívo tardio em inglês, né? Porque bibliografia em português aqui, infelizmente, é brabo, né? É muito difícil, e assim como você, eu imagino, e todos os nossos amigos e colegas, encontrar bibliografia em português para o período em que a gente estuda, é quase que encontrar agulha no palheiro, né? É muito raro, quase não tem nada. Eu diria que assim, 99% da minha bibliografia é em inglês. As coisas que eu tenho em português são mais coisas relacionadas à memória, porque trabalhos sobre memória a gente tem em português, né? Tem o Jacques Legoff, tem a Laida Asman, que foram traduzidos aqui, foram traduzidos aí, melhor dizendo, no Brasil. Então, a gente tem acesso a essas coisas, mas o resto da bibliografia, toda é inglesa. Se é mais especializado, fica muito difícil, né? Os livros de memória acabam sendo traduzidos porque eles são usados por pessoas das mais diversas áreas, né? Então, existe até um interesse editorial de publicar esses livros, né? Agora é uma bibliografia mais especializada, né? Eu acho que até isso vale talvez para todos os medievalistas que trabalham com a Inglaterra, né? Não sei, se tiver alguém que pesquisa aí Inglaterra pré-conquista, lá os anglo-saxônicos, acho que a galera fica mais do Google acadêmico, né? Lendo os artigos dos colegas, dissertações, teses, mas livro é muito difícil de encontrar. O Elton agora está trazendo umas traduções de fontes super legais aí, é uma inovação aí no nosso cenário, os fontes traduzidos aí, vai dar um, enfim, é um campo aí que vai se abrir, mas acho que a gente ainda vai ter um bom tempo aí até surgirem fontes traduzidas e bibliografia de referência para a Inglaterra medieval, acho que a gente ainda vai levar aí alguns anos, né? Vamos ter que aprender inglês, né? O pessoal que se interessa vai ter que aprender inglês. Pois é, né? Por hora é obrigatório. Isso quando não tem que aprender latim também, né? Ah, exatamente. Porque, é, porque, por exemplo, as duas fontes que eu uso, eu acho que eu tenho imagens delas aqui. Tenho, então, a primeira é essa daqui, que eu uso bastante Ricardo III, então, foi traduzida para o inglês, mas o original é em latim. Sim. E a Alison Hanham, que é essa, essa é uma outra referência também, e esse livro é ótimo, que é uma história, que foi uma historiadora australiana, se eu não me engano, ela fez uma tradução de parte desse manuscrito, que é o do John Rouse, que eu estava conversando com vocês, que é o primeiro a falar sobre a deformidade, Ricardo III. Ela que fez essa tradução, que é a única tradução que nós temos, né? Eu traduzi trechos da tradução dela na minha dissertação para o português, porque é assim que a gente tem que fazer, né? Traduzir a tradução, ou então se aventurar no latim. É isso mesmo. Mas essas obras também, elas não estavam disponíveis aqui no Brasil, foi tudo importado, porque não tinha, né? Ah, tem que ser, né? Às vezes a gente ainda dá sorte, que eu também trabalho um pouco para o século XIV, lá com a mitologização do Ricardo do Coração de Leia, o meu Ricardinho, no caso, né? Sim, o seu Ricardinho. E o romance que eu trabalho é em inglês médio, né? E é o inglês, o estágio do inglês médio que é século XV já, é bem próximo ali da Batalha de Ogincurti. Então, aí facilita, né? Porque é bem mais fácil que o latim, até porque tem dicionários, tem esses dicionários eletrônicos super bons, assim. E fora que o inglês médio ali, já caminhando para a era moderna, é, ele tá ali, se você pronuncia em voz alta, você consegue traduzir muita coisa, assim. Sim. Parece, às vezes, um inglês arcaico, né? Parece uma coisa arcaica. Exato, exato. É muito próximo já, né? É, bem mais fácil. Agora, quem vai para o latim, para o anglo-saxão, anglo-saxão, o Old English, já aí, já é uma coisa. Nossa, não. Eu, eu falo, eu admiro muito quem estuda Old English, porque, meu Deus, aquilo é complicado. É muito complicado. Temos aqui, acho que é a última pergunta, então, que é a da Francine. No começo da tua fala, vocês comentaram as semelhanças com a história da Guerra das Rosas com Game of Thrones. Tu acredita que tem algum personagem lá que remeta de forma mais evidente ao Ricardo III? Talvez, em parte, em parte, o Littlefinger. pelo lado da manipulação e da forma como ele vai jogando ali, né, o jogo político, né, e arquitetando as coisas. Mas, para mim, a grande comparação entre Game of Thrones e as Garras das Rosas é o próprio formato da história. É um conflito dinástico, né, então, você tem todas as casas, né, de Game of Thrones que são similares aos conflitos entre York, entre Lancaster e, eventualmente, Tudor. Ao mesmo tempo em que você tem alianças entre casas nobres, né, e pessoas importantes nesse meio nobre, batalhas, né, pontuais aqui e ali, porque, como a gente também vê em Game of Thrones, não é, as batalhas não acontecem sempre, né, elas acontecem por um período, existe um período de paz, né, a grande, a grande coisa que permeia na história como um todo são as manipulações políticas e os acordos diplomáticos que acontecem meio que por baixo dos panos. E eu acho que, de uma certa forma, Ricardo III estava envolvido com tudo isso, né, e o Littlefinger se encaixa um pouco aí nessa personagem que chega, né, tenta chegar aos seus objetivos, custe o que custar, manipulando todas as pessoas ao seu redor. Show de bola. Acho que, por hora, não temos mais perguntas, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma questão aí, quiserem trazer enquanto eu vou encaminhando o encerramento da live, pessoal, tragam aí. Caso contrário, a gente vai ficando por aqui, já estamos com quase uma hora e meia de live, abrindo aí o bloco de Mitos Regis com muita categoria. Esse foi o nosso encontro com o maior número de espectadores, chegamos ali 68, 69, a Bia quebrou aí o nosso recorde, até então, até então, estava empatado entre a Dani Carneiro, que foi a live de Game of Thrones, e o Gessner, que foi a live de Senhor dos Anéis, então, a Bia chegou aqui, estrondou geral. Eu acho que, acho que essa também é a live com o maior número de likes, ou taparelho com a live do Senhor dos Anéis. Isso que a live do Senhor dos Anéis conseguiu 59 likes na segunda semana, tipo assim, conseguiu ontem, se eu bem lembro, e agora a tua live já está com 59 likes. Vamos ver, depois, quando for para o canal, quantas pessoas acessaram, mas deve estar na casa de umas 130, 140 visualizações, mais ou menos, porque as pessoas vão indo, vão voltando, vão indo, vão voltando, só que quando a gente posta aqui a gente fica sabendo. Tô chocada! Eu também tô, gente, eu pensei na minha inocência que o bloco de mitos régios não ia engajar tanto quanto o bloco de cultura pop e fantasia, mas tô enganadíssimo aqui, acho que a galera, a galera gosta de monarquia, a galera gosta de reis e rainhas e mitos sobre reis e rainhas, tô assim, ó, positivamente surpreso. O Cardinha continua fazendo sucesso. Não, vamos, show de bola, vamos seguir a vibe aí. Semana que vem, pessoal, temos Carlos Magno com o professor Vinícius Dreger da Uni Montes, que vocês já conhecem, porque já fez live aqui com a gente, fez live com a Dani, tá aqui no canal, inclusive, a live que ele fez com a Dani sobre idade média nas mídias, e ele vai falar sobre Carlos Magno. Depois tem Barba Roça e Alfredo Grande com o Elton, que vai encerrar esse bloco. Mas acho que por hoje é isso, pessoal, agradecemos do fundo do coração aí, o pessoal super engaja aí, o pessoal apoia um monte. Eu adoro o público aqui do Café, acho vocês sensacionais. Então, só tenho a agradecer muito a vocês pelo apoio todo, e principalmente a Bia por ter preparado essa apresentação genial aí pra nós, ter se disponibilizado aí, arrumado um tempinho na agenda. Miga, fico felicíssima aí, só tenho a te agradecer. E acho que é isso aí, né, pessoal? Muito obrigada, Mauri, foi um prazer, e eu me diverti muito, né, falando sobre Ricardo III. Pra mim é sempre ótimo poder conversar sobre a minha pesquisa e, enfim, falar um pouquinho sobre o século XV da Inglaterra, que fica meio na obscuridade em comparação aos outros séculos da monarquia inglesa, do período medieval. Então, tô aí aberta a todas as perguntas e próximas, né, possíveis perguntas que surjam depois. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, então foi um grande prazer. Tu gostaria de fazer algum merchan, Bia, aproveitando esses minutos finais, de alguma produção tua, artigo, texto que tu publicou? A gente tem espaço pra merchan aqui também, fica à vontade. Ó, recentemente saiu, né, o livro da... do PEN, da UERJ, que foi uma colaboração de diversos medievalistas que chama Conexões Medievais, é um livro que tá gratuito e disponível no site do Chalé Editorial. Então, tem um artigo meu, tem um artigo da nossa amiga e colega Roberta Bentes, também. Beijo, Roberta. Logo vai ser tu aqui no Bloco de Britânia, ok? Aguardem. Então, a gente fez esse... Contribuiu com esse livro, então ele já tá disponível pra quem quiser ler, é gratuito. E hoje, eu recebi a notícia de que um artigo meu que foi pra um blog da Universidade de Berna foi finalmente publicado. Então, depois eu deixo o link desse blog em particular, mas também ele tá no meu Twitter, que é arroba 15th century LAS. LAS, igual escoces fala, L-A-S-S. Mas, o link tá também ali pra quem quiser dar uma lida sobre Ricardo III, a cidade de York, em particular, que, spoiler, é possivelmente o tema do meu doutorado, então eu tô caminhando pra essa direção, falar especificamente da relação de Ricardo III com a cidade de York. Então, tá disponível também, só que é em inglês, não em português, mas tá ali. E, como o Mauri sabe, eu faço vídeos sobre história medieval no TikTok, então, se alguém se interessar também, vocês me encontram no TikTok, arroba Bia Brevilleire, eu tô lá, então, também, falando sobre Idade Média. Maravilha, amiga, tua pesquisa é linda, tua fala aqui foi maravilhosa, só tenho a agradecer a ti e ao público aí que nos acompanha, que engaja, que curte, compartilha, e tá sempre nos dando essa força aí. Acho que por hoje é só, pessoal, uma boa sexta-feira a todos e todas, um bom fim de semana a todos e todas, e segunda-feira deve estar saindo já a arte da live, da próxima live daqui do café com o professor Vinícius, ok? Beijo vocês, boa noite. Beijo, gente, até mais, boa noite, obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.